No ano em que comemora 25 anos de carreira, Walter Ogumem apresentou-se a solo nas artes plásticas com exposição Um pouco antes da terra, muito antes da morte, na Casa da Cultura Mestre José Rodrigues em Alfândega da Fé. Walter Ogumem, não precisa de apresentações. É uma honra e um orgulho tê-lo connosco em Alfândega da Fé. Um escritor, romancista, poeta, um artista plástico que está também agora a dar os meus passos, mas passos que de facto são muito promissores. E que nos traz hoje que esta exposição de desenho é uma obra de inéditos que ele fez para a Alfândega da Fé. Por isso é uma grande honra ter esta exposição e ter o Walter aqui entre nós. A Alfândega da Fé tem sido um conselho que tem dedicado muito tempo, muito trabalho e também tem investido na cultura, porque entendemos que a cultura é importante para as pessoas, para o nosso desenvolvimento, para a nossa comunidade. Nós não temos futuro se não olharmos pela nossa cultura, que é importante para de facto criar e enriquecer as pessoas e a nossa comunidade. O Walter tem vindo a evoluir cada vez mais e melhor, qualitativamente. Ele é um artista plástico, independentemente de ser um grande escritor, independentemente de ele se negar a dizer eu não sou um artista plástico. Ele é um artista plástico, ele tem a sensibilidade de um artista plástico, ele tem um dom, além da escrita, tem um dom de nos fazer gostar das obras dele que são maravilhosas. Porquê? Todas elas, e vocês viram aí, a Catarina assistiu, ao discurso dele, são coisas sentidas, são coisas que lhe vêm da alma. E um verdadeiro artista é isso mesmo. É alguém que transmite, consegue transmitir o que lhe vem de dentro da alma. Porque tipos a fazer quadros há muitos, mas esses não são artistas. Esta dimensão das artes plásticas é uma dimensão profundamente subalterna, que eu diria que, em certa medida, até despreza um pouco, porque ela se intermete às vezes, ainda que eu não saiba muito bem o que estou à procura quando desenho ou quando faço algum tipo de imagem, por vezes cria-se uma certa vertigem, uma certa obstinação para conseguir chegar a algum tipo de resultado. E isso, esporadicamente, irrita-me, porque eu preciso. De sossegar ao ponto de as palavras, dos textos, me comparecerem. E as artes plásticas, até hoje, sempre me serviram para sossegar, para me acalmar, para meditar. Ultimamente, há alguma folia e alguma fúria que chega a ser decepcionante, porque eu queria que isto servisse para eu, exatamente para o contrário. De maneira que eu nunca vou deixar que as artes plásticas sejam importantes para mim, ao ponto de prejudicarem os meus livros. O fascínio do artista pelos domínios de Deus, fé, vida e morte, arte, levaram-no a apresentar esta exposição composta por 21 obras inéditas. Recorde-se que Walter Ugumem fez parte do coletivo de artistas da Exposição Bienal Internacional de Arte de Gaia no Polo de Alfândega da Fé. Música Música Legenda Adriana Zanotto